Fala Piazzi Curios do Youtube, tudo bem com vocês seus curiosos? Sejam bem vindos ao canal Quanto Ganha! Mas antes de assistir o vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like e ative o sininho para que você seja notificado assim que eu postar um novo conteúdo. Olá a todos, a sugestão de hoje é do nosso amigo Lorde Play. Gostei do canal e tem uma sugestão, quanto ganha o canal do Skyrocks? O canal Skyrocks está atualmente com 334 mil inscritos. O vídeo mais recente foi postado dia 20 de maio de 2020, está com mais de 5 mil visualizações. Diário de Maria, parte 3 de 3, Diários Cruzados. Esse então é o vídeo mais recente postado do canal. Já o vídeo mais assistido foi postado dia 30 de novembro de 2014. Mais de 1 milhão e 34 mil visualizações. A morte de Bart Simpsons. Esse então foi o vídeo mais assistido do canal. E o primeiro vídeo foi postado dia 21 de outubro de 2012. Mais de 6.900 visualizações. Mito ou realidade? Rio or Brine. Esse então foi o primeiro vídeo postado do canal. Mas agora vamos ao que todos querem saber. Quanto ganha Skyrocks? Com 546 vídeos carregados, mais de 334 mil inscritos. Total de views que passa de mais de 25 milhões de visualizações. Os ganhos do canal variam entre 227 até 3.632 dólares por mês. Convertendo esses valores aí para real, a gente tem que os valores mínimos estimados são de 1.259 reais. Esses valores são só com o Google Adsense, que são as propagandas aqui do YouTube. Se a gente supor o CPM do canal é de 1 dólar, esses valores seriam de mais de 5 mil reais. Porém, o valor correto do CPM do canal, somente o dono que tem essa informação. E aí, seus curiosos, o que vocês acham dos ganhos mínimos estimados? 1.259 pila por mês. Valor bom, né? Comente ali embaixo o que vocês acham desses ganhos. Não esqueçam de deixar novas sugestões ali nos comentários. E aí, seus curiosos, os vídeos postados aqui são sugeridos pelos inscritos. Se você quiser algum conteúdo, deixe nos comentários e assim que possível eu posto o vídeo aqui no canal, ok? O quanto ganha de hoje foi esse e até o próximo vídeo. Tchau!